Eu vou agora com uma dupla planejando arrastão nesse local, ela se deu mal, ah, o cara jogou o carro contra a dupla de criminosos, os criminosos estavam de moto, tinham acabado de roubar o celular de uma jovem, o que eles não esperavam é o que o pai da jovem ia conseguir rastrear o aparelho da filha, aí o GPS indicou o local que os criminosos estavam. O pai da moça pegou o carro, foi até o local pra tentar, né, recuperar o celular e quando ele avistou os criminosos, jogou o carro, né, que o pai da vítima estava, foi jogado contra a dupla de criminosos, eles se desequilibraram e caíram da moto, um até correu pra um canto e o outro pro outro. Olha lá, o homem pegou o telefone e foi embora, a polícia de redenção no Pará tá procurando os bandidos, você vê que inteligência também do pai, pegou o GPS, rastreou o celular, foi lá e ainda pegou os criminosos direto na rua, quando eles ainda estavam andando. Aí o pai falou, opa, o celular da minha filha tá andando, é aqueles caras ali na moto, aí de repente, ó, acelerou, jogou o carro ali contra os caras, olha lá, agora eu não sei se esse cara aí, Mari, conseguiu recuperar o celular, né, porque ele pelo menos fez um ferimento nos criminosos, mas o celular não sei se recuperou. Agora, se eles roubaram o celular, eles deixaram a moto pra trás, se eu fosse o cara, se eu não recuperasse o celular, eu pegava a moto de valia, né, pegava a moto de garantia, vale até mais que o celular, dependendo do celular.